1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 E aí galera, aqui quem fala é o Sonic trazendo mais um vídeo de Rainbow Six pro canal Tô só jogando sozinho de novo Então vamos lá, já vamos procurar uma partida aqui Porque agora já é tarde, então talvez seja difícil de achar Mas enquanto isso eu gostaria de falar que parece que o canal tá se tornando só GTA e Rainbow Six, né? Então se vocês tiverem alguma sugestão de jogos pra PC ou PS4 também Deixem aí nos comentários que talvez a gente traga pro canal E daí, pra ter mais jogos variados, né? Porque só ficar no GTA e no Rainbow Six uma hora vai enjoar E ó, já achou a partida? Vamos ver qual mapa que vai ser Vamos lá, tomara que seja um que eu conheça Aí, Base Hereford, acho que todo mundo conhece esse mapa Todo mundo que já jogou Rainbow Six, pelo menos Pelo menos todo mundo que conhece esse mapa Pelo menos todo mundo que já jogou Rainbow Six, jogou aquele primeiro cenário Conhece esse mapa, então vamos lá Eu gosto de... a gente vai começar atacando A gente vai começar atacando E vai ser proteger a área Vamos ver... acho que eu vou de Glass Será que eu vou de Glass? Eu ia de Fuse Mas eu vou de Glass Vou de Glass Eu gosto de ficar na... de camper naquelas janelas, mano É muito massa Daí tu pega os caras Os caras tão olhando pra um lado Tu tá do outro E aí... Xabau Aí ó, fase de preparação Vamos lá, vamos lá Esse mapa eu conheço Conheço Na ponta dos dedos Vamos ver se não tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Já achei, ó Achei... essa foi fácil de achar E tem um cara deles parado Bom, esse lugar que eu achei aqui foi bom, hein Putz, eu caí Putz Tá, achei aqui tá bom Ok Opa Não me vê aqui Não me viu Tu não me viu Ui, ele tá atirando em mim ainda Meu Deus Só sai correndo Só sai correndo Vamos tentar dibrar ele O dibre do Ronald... Não adiantou Ele... ele... ele era um zagueiro muito bom Nem o Ronaldinho passava por ele Mas agora vamos lá Vamos matar esse cara Que destruiu nosso carrinho Vamos ver Acho que eu fui... Não sei se eu vou por baixo Ou puxa... Tipo, eu vou direto por cima Acho que eu vou vir por aqui, ó Eu acho que eu vou estourar Essa parede E daí eu fico ali em cima Vamos ver se funciona Vamos ver Eu não tenho A total certeza Que vai funcionar Mas vamos ver Não, não funciona É, deu... deu meio errado Vamos ver agora Vamos cuidar Vamos ver se não tem por aqui Ó, já sinalizaram alguém lá daquele lado Opa O cara tá explodindo aonde? O cara mandou um carrinho Eu vou tentar... Eu vou entrar Vou entrar com o cara Vou tentar fazer uma companhia pra ele Acho que aqui tem uma câmera, não? Aqui Já destruímos ela Tinha uma câmera Agora lá Tomar cuidado lá, ó Ih, 4 contra 5 Morreu na C4 Ih, o cara tá explodindo ali Nem tinha visto, mano Vamos tomar cuidado Vamos devagarzinho Por aqui não tem ninguém Ih, tem fumaça aí, mano A fumaça tá me atrapalhando Caralho Sai fumaça Não tô vendo ninguém Lá Nossa Que tiro foi esse, mano? Que tiro foi esse? Meu Deus Meu Deus Tô jogando muito de glass, hein? Ultimamente eu tenho jogado muito bem de glass Ih, ó Nosso time já tá avançando Vamos avançar então Cadê? Tem outro ali? Ó Vamos Tamo protegendo Acho que vai vir alguém Opa Morreu Morreu Cadê? 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 Nossa Outro headshot, cara Nossa E ó lá A gente tá protegendo Pô, a rodada vencida Tinha um deles vivo ainda Mas ele não conseguiu chegar Ele tava lá em cima Então olha ali Mas beleza Agora eu vou ir de Vou ir de bandite Vou ir de bandite Já pegaram cast Já pegaram Multi Vou ir de bandite O cara pegou o frost Preciso juntar dinheiro rápido, mano Pra ter esse frost e o buck Só que é 25 mil cada, mano Muito caro Se fosse 15 Eu já tava pertinho Mas ainda falta uns 10k De dinheiro, eu acho Por aí Beleza Acho que a gente pegou O segundo ou último Não, pegamos o último andar Vamos colocar aqui rápido Que os carrinhos não entram Rápido, rápido, rápido Eu sei que a gente tem um multi Mas o bandite é melhor, eu acho Pra essas coisas Ó, colocar aqui também Acho que ninguém mais passa E agora a gente tem que entrar Vamos entrar aqui Ah, pior que tem bastante parede pra reforçar, hein Beleza Vamos reforçar aqui E acho que eles não vão achar o objetivo Com esse Com a localização que eu coloquei ali Do bandite Ó, drone destruído Já foi um drone Acho que não vai ter Ó, só um drone foi destruído Ó, objetivo escondido Não acharam Eu coloquei ali Não sei porque eu coloquei ali Mas vai ser por ali, eu acho Vamos tampar aqui Calma aí, deixa eu passar Deixa eu passar Boa, deu E a gente pode colocar onde ainda Essa coisa Vamos colocar aqui também Com licença Valeu E vamos Vamos ficar por aqui Acho que eu vou abrir aqui E vamos tentar pegar alguém Só que eu acho que não vai vir ninguém daqui, né Se pá, eu vou me matar Vamos tampar isso daqui de novo Vai dar ruim ainda Beleza Agora a gente tem que esperar Vamos olhar umas câmeras Vamos olhar uma câmera Ó, essa câmera aqui Dá ali no corredor Ih Eu vi ali Despedaçando um negócio Estão vindo dali, ó Estão vindo dali É aqui, ó Tá Eita Eita Explodiram aonde Será que não explodiu nada Tá daquele lado, cara Aqui Deixa eu controlar O cara tava controlando a câmera Opa, ali tá tendo Uma Uma festa Não, não Nossa Os caras explodiram uma granada aqui Ou a cara de demunição mesmo Só que eu tava bem aqui embaixo Tomei E já perdi metade da vida Ah não Não, rateei, rateei Ah, foi mal agora, hein, galera Bom, eu fiquei ali embaixo Que nem um otário, mano Aí eu já tava com pouca vida E o cara só me deu um tiro ali Mas vamos lá Vamos ver Acompanhar nosso time O multi Eles estão na... Alguém tá dentro da... Ó Os caras se mataram E foi do time inimigo Se mataram Ó Eles estão aonde Eles não estão ali dentro, né Do objetivo Acho que eles estão fora Ó O cara tá com o Frost Vamos acompanhar esse cara Que estranha essa arma Tô achando estranha essa arma Do Frost Porque o cara fica com uma mão ali Ali Que recarrega também, né Mas acho que isso daí Não dá recuo daí Acho que não deve dar muito recuo Vamos esperar ele atirar um pouco Pra ver se vai dar recuo E o cara vai se matar Que nem eu aí, ó Eu avisei, né Só que ele tá recarregando Nossa Ele ainda não morreu O cara ficou ali, tipo Ele foi tentar dar outro tiro Só que ele teve que recarregar Ele não conseguiu matar ele E ficou ali, ó Depois ele pegou a pistola Mas chegou o cara na 12, mano Meteu uma 12 na cara do maluco Beleza Agora vai ser a terceira rodada Que pode ser a última O ponto desse vivo Pro nosso time Eu vou ir de glass de novo Vamos O time que tá ganhando Não se mexe, né Então vamos seguir Essa frase E vamos tentar Ganhar essa partida Cadê? Acho que aqui dá pra entrar Exatamente, ó Eu já manjo um pouquinho Desse lugar E por aqui dá pra descer Por aqui em algum lugar Dá pra descer Aqui, ó A gente já desce ali Já vê se tem alguém embaixo Mas parece que é no primeiro andar Parece ser no primeiro andar E acho que é Porque tá todo mundo sendo localizado ali Só Eita Não acredito, cara Ele instalou o multi Bem na hora que eu tava passando Se eu tivesse pulado Pelo menos Mas nem isso eu fiz Ih, o cara Boa Localizaram pelo menos o container Beleza Agora O primeiro andar é muito fácil De impedir Na moral Pode entrar por baixo Por cima Dá pra entrar Pelo mesmo andar também Tu faz o que quer, mano É muito difícil de proteger No primeiro andar Então vamos Aproveitar disso Dá pra gente ficar aqui Mas aqui Acho que não vai ser muito bom Pra gente Deixa eu ver se eu consigo Saltar por aqui Não Beleza Vamos ter que descer aqui Acho que eu vou quebrar aqui, ó Vou tentar quebrar aqui Pum E já vamos analisar Eita Tiro, tiro Ah não Era do meu Companheiro ali, mano Eu fiquei com maior medo Mas acho que não tem ninguém Por aqui Quatro contra cinco Ih, já morreu Onde é que ele morreu? Opa Tem alguém ali, ó Tem alguém ali Já perdi toda a vida Calma Vamos com calma Tem alguém aqui, ó Tem que dar um tiro certeiro Senão eu morro, mano Eu vou tocar Eu posso tocar um carrinho Três contra cinco A gente tá ficando sem time A gente tá ficando sem time Não tem ninguém por aqui, parece Ah, por onde que ele tá, mano? Ih, três contra quatro Beleza Tô com muita pouca vida, mano Tô com medo de me arriscar Cadê? Vamos ver por aqui Cadê? Cadê tu, cara? Três contra três Vamos explodir isso daqui Tô nem aí Boa Vamos já, vamos invadir Vamos invadir Tem alguém ali, não? Nossa! Que caralho! Eu consegui matar ele Nossa! Eu tenho um no scoop Se eu não me engano, hein? Eu mirei na primeira vez Mas acho que na segunda não E ele conseguiu ainda me dar tiro E eu caí E acho que o meu amigo Não vai vir aqui, hein? Será que ele vai? Ele podia dar a volta, né? E me salvar Mas acho que não Acho que ele quer as duas kills mesmo Em vez de me ajudar Ah, cara Aí, ó Ele matou um Agora ele podia vir aqui Eu vou morrer E mata o outro Pelo menos pra mim Não morrer Por enquanto São o melhor do time Três barra um É, mas tá todo time jogando bem Ó, dois barra dois Dois barra dois Dois barra um Três barra dois Vitor Ramos Me ajuda Boa, tá Pelo menos Eu não morri, né? Acho que não contou minha morte Ou contou? Ah, conta sim Acho que eles corrigiram isso Que não contava a morte Mas beleza A gente conseguiu ganhar Acho que ganhou três, né? Acho que ganhou três seguidas É, vitória perfeita Boa Meu time jogava bem Eu também Eu ajudei eles, né? Não quero tirar meus méritos Por isso Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri